Olha, já vai puxar agora o vlog. Salve, rapaziada, Caimão Autêntico. Então, rapaziada, hoje eu vou realizar um sonho. Olha aqui um trobei aqui, tropa. MCDN. Mô, tu fala o seu canal pra galera aí. MCDN. Pra quem não conhece, tá ligado? MCDN. MCDN, rapaziada. Família, tamo junto. E é o seguinte, tá eu e as meninas aqui, é um conteúdo diferente, tropa. Oi, amarei. Pra quem não conhece novamente, Gabriel. Na Valdinha. Exato, vocês conhecem a Baiana Louca. Baiana Louca. E a Dona Kel. Tá ligado, rapaziada? Raquelzinha do fogo no bumbum, ó. Olha o fogo no bumbum. Se controla. Tropa, eu nunca andei de jet ski, tá ligado? E... Barça, o bagulho é suave, irmão. Vocês acham como que é da superagem? Vixe, eu não andei também, mano. Mas o bagulho dele falou que você tem que tomar cuidado, hein? Não, eu vou te levar mais. Não, não. Não, não. Eu quero te levar mais. Eu não tô ouvindo em mim. Você acabou de ver o hino? Ah, eu vi, mas eu não andei. No mó gás. Tava no mó gás lá. Tava no mó gás. Não, eu vou sozinho, mano. Eu vou sozinho, porque se eu morrer, tropa, é eu só. Não vou levar ninguém pra morte. Entendeu? Eu vou pegar, vou dar uma treinada. E eu não sei como que funciona, né, mano? Eu não sei nem como treina. Como que é o esquema do jet ski, parça? Primeiro pra baixo. Não, nem tem esses bagulhos. O bagulho é só, tipo, um freio que você aperta e ele acelera, cuzão. Como assim? Tipo assim, ó. Não tem o freio de uma bike? Sim. Você aperta, truta, ele acelera, cuzão. Se eu solto o freio? Aí se você solta, ele para. Aí ele vai. Aí, tipo, se você aperta mais forte, ele acelera mais forte. Se você aperta mais fraco, ele vai devagar. Poxa, caraca, que brisa. Só se você apertar e só, né? Só apertar. E o outro é o freio, então. O primeiro é que nem moto, tipo, você, tipo, não é acelera, não? Não é? Não. Caraca! Só o freio. Ó a brisa. Ó a brisa, vamos lá. Vamos lá, então. Ô, menina. Vamos realizar o sonho do KM. Chama que chama. Aí, sonhando daquele jeito. Já vira. Aí, tropa. Olha o monstro aqui que tá filmando aqui, ó. Chama que chama. Vamos que vamos. Vamos bater pelo menos 10K. Eita. Já vem só 10K. 10K, irmão. Vai bater, vai que vai. Só que chama. Ó, rapaziada. Olha essa visão aqui, ó. Eita. Que beleza. Olha a tatuagem dela. Olha a tatuagem dela. Ai, mãe. Olha o foguinho. Que questão de tatuagem aí. Que questão de tatuagem. Fala pra nós. O que significa a sua? A minha macabrinha. Falta pintar ainda, senhor. É a macabrinha da sombriada. E você? Vai fazer mais alguma tatuagem ou não? Ah, então. Tem um 10 já, né? Vou fechar o prato. Na costela? Amiga, dá uma pinotinha e mostra o foguinho. Então é isso. Vamos lá. Rapaziada, olha a visão aqui. Top. Dá aquele jeito, mano. Na moral, você acha que eu vou cair no jet? Qual das visões? Ah, eu vou também, hein? Qual das visões? Agora tá a visão das visões. Das visões do paraíso agora. Eita. Que idade. Rapaziada, vamos lá, né? Mano, eu tô com um short específico, troca. Mas eu vou ficar de ciclone mesmo. Vai ficar de ciclonado. Vai ficar na roia. Eita, o tiozão tá chegando no grão, né, parça? Vamos lá, vou dar um salve no DN aí, ó. E vamos embora. Vamos embora, mano. Nas naves. Nas naves. O cara tá fraco. Mano, olha o totó ali, parça. Já ficou meio opaco, ficando com a rola só. É, mano. É bravo. O maluco, hein? Vai, negão. Briga. Então, DN, qual que é a fita, irmão? Na garufa, vamos lá. Gama do jet. Nossa, sabe o que era? Irmão, eu nunca me enchei, parça. Como que é? O bagulho é que nem moto, tipo... Vamos lá, mano. Vamos lá. Mas é a paradinha do freio. Mano, aí que tá aí, rapaziada. Deixa eu te mostrar aí, ó. Deixa eu falar. Agora vamos fazer o videozão pro canal, louco. Vou pegar o outro. Demorou, demorou. Mano, não com as coisas, é bom tirar as pontas aqui pro bolso. Rapaziada, cê é louco. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou sair naquele jet, daquele jeitão. As meninas já tá chamando como? Já tocando. O bagulho e tropa. Eu dei uma volta aqui agora. O bagulho não tem segredo, irmão. O bagulho é pique e frear. Aí, cê ficou suave. E embora. Mano, foi suave. Mas eu fiquei meio um pai ainda, entendeu? Só que agora vai jogar o coletão e vai embora. Mano, as duas loucas, mano. Não, não, amor. Vai sozinha, viagem. Ô, Dênia, as meninas vão só mesmo, vai copiar, irmão. Ah, os caras falam que é isso, tá ligado. É isso mesmo? Só administrando. Só administrando. Ô, Dênia, eu vou pegar o colete depois, parta, pra dar uma volta também. Deixa eu filmar aqui essa... Filma, chama o que chama. Mano, aí, na moral. Ô, o que? Eu tenho certeza aí que vocês vão embora mesmo? Vai tocar? Metei macha. Só o grau, gente. Não se emociona não, tá, menina? Se emociona não, hein? Só o grau, gente. Grava, grava noizinho. Calma aí, vai alguém na contenção antes de vocês, né? Vai alguém aí na situação? As três? Vai só as três. Você vai no toque. Quer que segure o óculos aí? Cê é louco, rapaziada. O bagulho tá insano. E aí, Dênia? Vida de artista é assim mesmo, irmão? Porque ela sabe que o menor tia vai variou e também sabe que eu gosto dela aí, não é? Nossa. Mano, eu não sou bom de beat, não, velho. Ele mandou rapidão, eu fui na sintonia da música. Eu não sou bom de beat, não. Agora, mais com a mão, diz ela. E aí, vai lançar quando agora? Vai sair a próxima, né? Vai sair a próxima, o próximo clipe. Não vai passar da hora. O Dênia, não tira a foto, não. Tá baseado, deixa ele terminar, né? Ó, as outras minas tá lá. Só tirando foto, né, mano? Vamos perguntar se as minas desenrolando a novo. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, foto, pra vocês verem o making of das fotos das minas. Ai, eu tô rindo. Olha lá, as minas tá tirando foto aí, suave. Ó, o Toto tá só olhando aqui, tá ligado? O Toto tá como? É o cão salvar a vida, né? Se você afogar, ele salva, tá ligado? O cão salvar a vida. Aqui é top essa praia. Essa é tipo uma praia, né, aqui, viado? É isso mesmo. É uma pisada. Aí, rapaziada, você é louco? Eu vou pegar sozinho também, não sei o que vai dar bom, vai dar ruim, não. Vocês desenrolam aí as duas? Vai desenrolar, vai desenrolar? Não, não. Você desenrola também? Caraca, mano, só eu que me desenrola o bagulho, pariu. Eu também não, já doem peguei ainda. Eu aprendi agora. Caraca, aí, tá vendo, rapaziada? Em um dia as minas já dão toque, mano. Vou pegar também, irmão. Alguns minutos, pegou agora uma vez só. E o grau, será que dá pra dar o grau, mano? Não sei, mano. Mano, as três tá ali, ó lá, ó lá. Mano, mano, ela... Rapaziada, as três, mano. Mano, será que cai, parça? Olha, 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 eita, eita, eita. 90% pra ela cair. É um bocante. Aí, rapaziada. Calma aí, vocês estão tirando foto, tá ligado? Nossa, filho da... Aí já é a capa do vídeo, irmão. É 10 mil likes cada foto. É, tá ligado? Porque falta sem apelação, mano, ó. 7 mil do jet e 3 mil das minas já. Aí, tropa, os caras estão brigando ali, ó. Estão brigando. Quem molha quem, irmão? Zero, um... Ali tá com a minha... Zero, um é o de vermelho. Zero, dois, zero, um. Vermelho e branco. Apesar que aquela ali é mais potente, hein? Aquela ali é foda, hein, viado. Essa aqui... Ou esse daqui não tá acelerando tanto, ó. Mas aquela lá tá foda. Eita, foda. Aí, já ficou com o combo, irmão. O bagulho eu saio não mesmo. Os caras só ficam no zerinho, pô. Olha lá, o bagulho é louco. Quem vai... Ó, desenrola pra ter isso lá, Gabi? Caraca, vai fazer isso aí, ó, Gabi? Não, eu vou. Você desenrola, moço. Vai tentar, vai te chamar de lado assim, ó. E se você cair? Cair, eu caí. Aí tem que salvar alguém. Será, mãe? Vai molhar, vai molhar. Vai molhar. Será, mãe? A outra lá, a cachaceira lá, a Beatriz. Vai te cair. Ô, tio Cami, vira bunda aí, irmão. Que vira bunda. Você sai fora as ideias dessa, amiga? A Beatriz é tarada. Beatriz, vira a bunda aí. Vira. Vira, vira, vira. Dá uma voltinha. Vira, vira. É a mãe dessa rafa, mano. Graças, graças. Ó, vai mandar um foguinho aí. A Gabi, a Gabi roubou. Que foguinho? O foguinho que vocês entenderem é a tatua. Eita. A Gabi roubou a bunda de todo mundo. Rodou. Rapaziada, que maravilha, hein? Gente, no carro do M, eu desencarei, eu tô namorando agora. Ó, ae, ae, beija, 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 beija. Beijo, beija, beija. Cara, tu molhou. Ah, cara, molhou a vida, beija. Ó, Dane, tava um bar. Eu nem molhei, irmão. É pra vazar agora, né, Michel? Ainda bem que é resistente à água, hein, viado? Ainda bem que é resistente. Caramba, esse cara é resistente à água, viado. Nossa, tomou um banho, irmão. Mas é isso aí, família, que não é inscrito e nunca é nosso Escreva E. Tá ligado, irmão. É nóis. Meta de quantos inscritos agora, Dane? Ah, nem vou dar meta. Vou deixar dois trabalhar no comando, só o senhor. Ae, Dane, olha o senhor como tá. Vamos que vamos. Vamos embora. Vamos segurar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Calma, KM. Chega mais perto. Mais perto, mais perto. Joga mais pra cá. Só você falar. Vai, alfaceado, o bagulho é muito, hein, daquele jeitão, meu. Olha o grau. Tá suave? Naquele pique, maluco. Naquele pique, acelerando. Naquele pique, alfaceado. E aí, olha o grau. Essa folks lá. É. Olha a chama, caindo é marra Nossa Caíram, filho, vai Olha aí, olha lá Aí, tá vendo, tropa? Não! Ah, mãe Você não pega lá não, filho Ei, bolachinha, vem cá Olha a mina morrendo de medo A Gabi tá encheado Bolachinha, vem cá pra me ajudar lá Vem cá, traz aí Traz aí aqui o seu, vem Traz aí Virou o jet, virou o jet Não quer ligar, vai levar o brisa Não vai conseguir ligar Achei bom, hein Olha os parceiros aí dando trabalho aí Olha rapaziada, você emocionou, Dênio Eu falei, vai na manha Olha lá, rapaziada Olha a Gabi aqui Sobe, Gabi Vai Sobe panela Logo na hora que virou Nossa, mano Calma aí, desliga agora Aperta o botãozinho O vermelho Vai lá Aí, tá vendo? Tomaram um tombo Acho que era vocês aqui, né? Isso é porque eu que iria derrubar o jet Aí, ó Quer o coletivo? E aí, Beatriz O que você fez sobre isso? Já falou com esse peru Era porque você tá naquele barco lá Não vai mais É? É isso Olha lá, rapaziada Olha a tira da puta Eita Vai lá ajudar o monstro Vai ajudar que eu mostrei o toque ali, ó Parece que... Mano, esse aqui não parece que é da XJ6 J6 não, da XGG Isso é louco, irmão E aí, Dani? Tio KM Olha a centurinha do Tio KM Você emocionou, tombou a lancha Gabi, o que passou a primeira vez? Coisa na sua mente Você achou que ia morrer? Mano, que vale louco, velho Você engoliu um pouco de água, não? Engoliu pra caralho, olha E depois você não ficou desesperada, não? Foi pelo... Foi pelo... Foi pelo nariz A boca pela... E o colete? E o colete? Tava sem Tava sem colete? Tava Por isso eu me acolguei, Aringão Nossa Tá vendo, tropa? Vai andar sem colete, a gente tem que dar, tropa Olha lá Os caras brincam porque os caras é o toque, né, mano? As meninas que brincar também, ó Tem que ir na cautela, mano Tava na cautela Ajudar ela pra correr, ela tá seguindo, mano No bagulho eu falei que eu pensei que ia morrer, velho Rapaziada, a situação dessas minas que tomou o capote, ó Nós caímos, gente, se afogamos Meu filho tá aqui, ó Mano, na moral, eu achei um pouco Só que o meu deixei aqui, ó Quem ficou em pé das duas lá no bagulho? Eu Eu que tava em pé Você que causou a queda Eu que causei a queda Por que você foi levantar o negócio que tá sentado? Mas tem que cair, é gostoso cair, mano Não, mas... Vocês querem cair de novo? Não, de novo, não Olha se você quer morrer, caralho Como é que vai cair agora? Ele Vai, vai andar, ô Vamos cair Você quer cair? Você acha que eu vou com você? Só se eu for no toque? Não, eu vou no toque? É, no toque Não, não, então vai embora só, vai embora só Vai morrendo, porra Não, rapaziada, é isso, mano Mais um dia de gravação As mina tomando várias queda Mano, aqui tem uma pá de cachorro, né? Ae, perdeu o chinelo Vai, já era Lembra aquele velho que tinha? Eu lembro Voaram o chinelo lá pra cima Mas eu não sei se é do senhor Teve uma hora lá no começo Vai, vai com um pá de um e um chinelo cinto, não Tá na moda, porra Dá nada, dá nada Olha lá, rapaziada, guardando Que número você calça? Sete Ah, se fosse quarenta e dois eu emprestava mesmo Mas tá suave Ae, tropa, já estão guardando ali, ó Daquele jeito Olha lá, rapaziada, tem que guardar os brinquedos, né? O carro já aqui, ó Esse é o Transformer Ele entra na água aí Na terra, não, bichão? É isso aí Aí, vai acelerar, parça, pra guardar ou não? Vai Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha a baliza, olha a baliza Tá provado, hein, tropa Vai que vai Vai, Divaldo Ô, puxa esse um pouquinho pra lá Calma aí Vai, vai Vai, 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 vai Vambora Já foi, filho Agora eu vou guardar esse Agora eu vou guardar esse Esse daqui, rapaziada Eu zoei, viu? O bichão Calma, tem que segurar o bichão aqui, ô baiana Tá acelerada, mulher Olha lá, as meninas tá dançando agora Olha, rapaziada, o bagulho é o seguinte Tá vendo esse negócio aqui, tropa? Só apertar que ele vai embora Cara, você tira a mão e ele desacelera O bagulho é o briso Eu achava que era pegar e... Só que não funciona Certo, tropa? E aqui é a chave, ó Tem que ficar preso no pulso Porque qualquer coisinha Você cair, pixo E aí cai com a chave na mão, certo? Olha lá Olha quem tomou um tambulado, a Dona Gabriele As meninas Eu vou no Corsa, eu vou no Corsa Pra onde? Eu vou pro Japa, já pra cama As meninas já tacou Olha lá Vai lá, Gabi, dança também, tio As meninas tá engraçada hoje, tropa Olha o bichão aí, rapaziada Segue bastante esse mano aí, ó Molecote merecedor Tá tristão hoje porque eu perdi o iPhone dele Mas Deus vai abençoar, irmão Logo, logo você vai tacar com outro, parceiro Se Deus quiser, mano Se Deus quiser, vou tacar com outro número aí Vamos que vamos Inscreve lá no canal dele, hein, tropinha A mina, ó Pra você ver, perdeu o iPhone A mina perdeu o chinelo Tá ligado? É tipo, mano É melhor preferir perder o quê? Dignidade Você preferir perder o quê? O chinelo ou o iPhone? Mano, eu prefiro perder meu chinelo Que minha dignidade Ó Tá certo, é isso mesmo Então vambora